A assinatura da Ordem de Serviço para a Reforma do Prédio da União dos Negros do Amapá, dada pelo prefeito de Macapá, Doutor Furlan, nesta segunda-feira 20, foi marcada por muita alegria pela comunidade negra amapaense. Depois de anos sem uma reforma, o Centro de Cultura Negra do Amapá vai receber um espaço totalmente revitalizado, valorizando ainda mais a cultura negra amapaense. Os trabalhos incluem a reforma do Prédio Administrativo, do Museu do Negro e o da Maloca Multiuso, que integram o Complexo Cultural. Esses espaços receberão novas instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndios. Além disso, eles terão nova cobertura, pintura, troca de piso, revitalização dos espaços em madeira, mureta e enceramento. Hoje a gente dá essa ordem de serviço, fruto de emenda parlamentar do senador Randolph, do deputado Camilo, com contrapartida do município, fazendo com que a valorização de tão importante centro aconteça de verdade e que este centro possa trazer mais cultura, trazer mais história e estar aberta à população que precisa conhecer. Então estou muito feliz com o dia de hoje. A obra será executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, a CEMOB, e custará aproximadamente 800 mil reais. Muita satisfação aqui, mais uma vez, dando uma hora de serviço, uma obra emblemática na cultura amapaense. Aqui a UNA, muito esquecida por muitos anos. Eu que sou morador do bairro do Laguinho, vejo aqui o descaso com esse movimento emblemático que é a UNA, que faz parte da cultura amapaense. Então, vemos aqui duas emendas parlamentares contribuindo para a reforma, para a reconstrução desse patrimônio aqui do nosso município, onde a gente vai trazer toda a revitalização para que a gente possa, claro, ter a cultura também sendo, mais uma vez, prioridade na nossa gestão. Lana Caroline para o Sistema Diário de Comunicação.